Quem estamos tendo a oportunidade de receber hoje? Ele tá com medo, a gente não vai embora não, peraí, vai... Calma, não vamos falar mal de você nem da família, a gente só vai fazer algumas perguntinhas bem quentes. Sejam muito bem-vindos, uma salva de palmas a Matheus Vargas, seja bem-vindo. Prazer, eu tô aqui com vocês. Apresenta aí quem está do seu lado, que tá te acompanhando. Bebel. Seja bem-vindo, Bebel. Beijo, Bebel. O Matheus tava aqui quietinho assim, né? Eu acho que foi, meu Deus do céu, que lindo esse copo que eu... Eu já tô acostumado, gente, lá em casa não é muito diferente não, parece que esse programa quer ouvir 24 horas, né? Ah, entendi. E lá eles falam de fofocas que a gente não compartilha aqui, né, Lolo? Porque são coisas mais... Lá tem que ficar sabendo, você fica maluco. Mas conta, Matheus, que é um monte de fofoca. Eu tô lembrando agora, infelizmente, a minha memória é curta. O povo me conta que eu tenho memória curta. Mas o que é pior, ser fofoca ou fazer fofoca? Ser alvo da fofoca? Fazer fofoca é melhor, né? Ser alvo da fofoca ali, fofoca do seu... É, ser alvo é ruim, né? Tá doido. E olha que engraçado, se a gente para pra pensar, tudo bem que a gente apresenta um programa de fofoca. Mas, Lolo, todo mundo vive no meio da fofoca, né? Reunião de família sempre se torna o alvo da fofoca. Não tem como, não tem como. E, Matheus, que honra a gente poder estar recebendo você aqui. Bem-vindo, lindo. Ficamos muito felizes aí com o lançamento desse novo projeto. Anunciamos aqui na Hora da Venenosa. E que prazerzaço, né? Fala um pouquinho sobre esse novo projeto, grandes participações. Seu irmão, Luísa também participou. Luísa Martins estava com a gente aqui na semana passada. Estava aqui a Luísa? Estava, estava aqui com a gente. Participou, participou comigo. Inclusive, ontem a gente escutou a moda dela, tá pronta. A gente já vai lançar no final desse mês mais três músicas aí do nosso DVD que a gente gravou aqui em Goiânia, lá no Aldeia do Vale. Gravamos no Pôr de Sol Lindo, né? Eu sempre falo que eu sou apaixonado no Pôr de Sol aqui do Cerrado, né? Aqui de Goiânia, então é espetacular. E uma moda boa atrás da outra, né? A primeira que a gente soltou aí foi a Raparigueiro, que todo mundo falou que é a cara do Zé. Você tem que soltar a música. Fala pra gente, faz pra gente. Raparigueiro mais ou menos assim, ó. Se você disser que tá a fim, eu vou te jurar, moço, enfim. Dizer que raparigueiro não se apaixona, mas o meu coração... Você tá ganhando da zona, se você disser que tá a fim, eu vou te jurar, amor, sem fim. Dizer que raparigueiro não se apaixona, mas o meu coração... Ele já ganhou a zona. Agora, a pressão de ser artista numa família de artista é maior ou não? Porque os seus são dos dois lados, né? Seu pai e sua mãe também, que é do meio artístico. Pai, mãe, irmão também, né? Todo mundo lá gosta do meio artístico, vive do meio artístico desde sempre. Então rola muito esse negócio da comparação. Não fala nem da pressão, mas comparação, sabe? De comparar legado, assim, que não tem nem como comparar uma coisa do meu pai, que construiu de Leandro Leonardo, né? Que quer comparar, não tem nem como. O Zé tem a história dele, tem o estilo dele, a estrada dele, e cada um tem a sua estrada. Assim como o João. O João também é cantor, mas multitalento, né? Ator tá aí brilhando, graças a Deus. Você tem pressão, digamos assim, vou ouvir, é o filho do Leonardo, funciona ou não funciona? Tem essa pressão ou não? Tem, eu acho que tem esse negócio da prova, sabe? O povo querer te provar o tempo todo, assim, vamos ver se é bom, vamos ver se... Não, mas só tá ali porque é filho do homem, não sei o quê, sabe? Sempre tem isso, na verdade. Eu acho que tem muito de desmerecer, às vezes, que tá todo mundo corre, né? Todo mundo sabe, quem canta, que tá no começo aí da carreira, sabe que é difícil. Claro que tem suas facilidades de ser filho do Leonardo, mas tem coisas que é complicado. A gente fala que complica um pouquinho mais. E você acredita que por você ter nascido, né, nesse meio, sua mãe também, que é do meio musical, seu pai, seus irmãos também, mas por você ter nascido nesse meio, você acha que isso foi um grande influenciador pra você decidir? Porque você é publicitário, né? Sim. Se formou, então assim, já tinha ali na veia, né? Eu já vi algumas entrevistas da sua mãe falando bastante que você já gostava, né? Desde muito novo, venceu ali a timidez e ingressou aí nesse meio da música. Sempre gostei, sempre gostei. Influenciou bastante, né? Influenciou demais, porque assim, desde menino, eu lembro, eu vendo o show do meu pai do lado do palco, assim, quietinho, prestando atenção na banda, prestando atenção no repertório. Sempre gostei de ver vídeo meu da minha mãe, vídeo da minha mãe na época do Gugu, quando ela tinha o Banana Split, né? Então sempre brilhou muito o meu olho, sempre o palco, vendo o povo dando entrevista. Eu falei, cara, acho que eu quero isso pra mim. E aos poucos fui vencendo a timidez, né? Agora, isso já tá desde o início, a vontade de cantar, quando você era pequeno ou aflorou agora? Não, foi desenvolvendo aos poucos, eu falo assim, porque eu acho que eu aprendi primeiro o violão, aí fui perdendo a vergonha um pouco depois, assim, de cantar, aí os amiguinhos na escola começaram a elogiar, eu falei, bom, não é só minha mãe que tá elogiando, né? Era, porque a mãe é elogia mesmo, mas quando estranho começou a elogiar, eu falei, acho que eu quero isso pra minha vida, mas os dois tempos foram muito exigentes, né? Pra estudar. Na gravação do EVD teve lá a Luísa, que é... Foi Luísa Martins, Zé Felipe e João Bosco e Gabriel. Qual é a música que você fala assim, essa aqui, você bate no peito e fala essa aqui, é... Ah, tem várias aí que a gente vai soltar. Tem uma pra gente aí. Tem... Ah, vou fazer uma aqui na capela aqui, que o Bebel aqui tá entrando agora com a gente aqui, e tá sabendo não, mas vou fazer um trechinho da Luísa, que a gente conhece que tem ontem. E desce bebida amarela, tomara que hoje dê merda, que o beijo e tô nas bocas da cidade, chegue no ouvido dela, é álcool e fumaça na goela, tô doido pra dar o troco nela, que o beijo e tô nas bocas da cidade, chegue no ouvido dela, que ela saiba tudo isso, menos que eu tô sofrendo por ela. Fazer... Fazer gogó não é qualquer um, não. Quem sabe faz ao vivo, Nini, Nini, pergunta, faz aquela pergunta dela, coloca, faz, faz, faz. Olha, aí, 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 solta a primeira. Vai, vai, Nini, vai, Nini. Gente, primeiro, você é lindo de viver, tá? Obrigado. A genética puxou. E já queremos saber como que tá o coração. Tem vaga, tá aceitando currículo, tá solteiro, não tá? Ah, conte-me tudo. É, não, o estado se vê solteiro mesmo, né? Mas a gente, assim, sempre com o coração aberto, né? Tá aceitando currículo. É, tamo aí, né? Aquele lá que a gente noticiou aqui na Venenosa. Ah, sim, Lolo. Aquele que a gente perguntou, que a gente falou na Venenosa, Lolo. Matheusinho, como foi perguntado pro seu maninho, quem pra você é o maior cantor? Como referência e o melhor cantor? No sertanejo, você fala? De tudo. Que vem na sua cabeça, igual perguntando pro seu irmão, virou, né? Que virou a notícia. Cara, eu sou muito fã do Zé Rico. Zé Rico? Oh, que legal. Pra não falar meu pai, né? Pra ficar aquele negócio, né? A gente noticiou aqui, porque o Jô Guilherme foi tão engraçado. A blogueiria tinha perguntado pra ele, quem que é a referência dentro da música? Tipo, ele falou uma coisa nada a ver, nada de sertanejo, foi lá do outro lado do mundo. E aí a gente falou, vamos fazer a pergunta também pro Matheus. Ah, acho que eu vi esse negócio. Mas eu entendi. A gente entendeu também, mas foi engraçado. Foi engraçado na hora. Mas você arrisca um Zé Rico aí? Um Geraldo Zé Rico? Olha no Dó. Que isso, hein? Sente aqui comigo no sofá. Que tom você vai fazer lá? Dó? Dó? Pode ser. Qual que é o tom que você faz? Vai lá em... Lá? Lá menor? Calma. Está aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor saindo água abaixo. Se deixar virar relaxa. Temporal apaga o fogo. Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir. Nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelazinho, nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaça o L.C. Ah, que maravilha. Eu gosto muito de Milenares e Zé Rico. Boa demais da conta. Ó, já que vocês gostam de fofoca, a gente vai deixar vocês por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais música. Mas vocês ficam aí que a gente quer saber a opinião também das fofocas que a gente vai falar por aqui. Pode entrar no link, é que a Venenta nadando. Isso. Pode dar a minha opinião. Pode, pode, pode. Pode, pode. Eduardo.